Bem-vindos à Zumbilândia. Querem mais, mesmo depois desse tempo todo? Só o que eu posso fazer é agradecer. Existem muitas opções quando se trata de entretenimento zumbi e agradecemos a preferência. Sabiam que os esquimós têm um monte de palavras diferentes pra neve? Aput, Pixipok, Kimuksuk. Só sobrevivemos nos últimos anos porque conhecemos os nossos inimigos sanguinários melhor do que a nós mesmos. E desde a última vez que nos vimos, os zumbis evoluíram. E por isso demos a eles nomes diferentes. Essa senhora aí está sendo perseguida pelo zumbi mais idiota que existe. Chamamos ele de Homer. No mundo sem YouTube, quem não se diverte com o Homer? Infelizmente, pra cada Homer, tem um Rocky. Tipo o Steven. Ou talvez a irmã bem menos sucedida dele, Beatrix, que ainda tem um cerebrozinho pra analisar as coisas. Abre! Abre! Que espertinha. Beleza, o último. Opa, 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 opa. O que foi isso? Tá bem. Tá legal. Dessa vez, vamos brincar de qual o nome do zumbi. O ninja silencioso. Mortal. Só o que você vai ouvir é o seu próprio grito. O ninja silencioso. Tá legal. Tchau, tchau.